Agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, na tela aí a minha tela aí, querida Patos de Minas, Patos de Minas com céu nublado, tempo chuvoso, 27 graus agora, a máxima chega a 28, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 77%. E a previsão é de chuva, né? A alta, a umidade relativa do ar e a previsão é de mais chuva no decorrer do período. Vai chover aí de hoje até amanhã ainda a previsão de chuva aqui para a nossa região com tempo fechado. Lagoa Formosa e Vazante também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. E aqui você ainda concorre a brindes. Para quem participa durante toda a semana, tem um sorteio na sexta-feira, uma cesta com produtos Copatos e uma caixa com produtos C.M.I.L. para você. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira, hoje com a Paulinha na tela. Homicídio é registrado em Patos de Minas no fim de semana. Polícia Civil de Minas Gerais apreende drogas em ações na região de João Pinheiro e moradora espera há mais de cinco anos para realizar procedimento cirúrgico. Muito bem, cadê a Paulinha? Já chega a Paulinha aí para a gente conversar aqui, já logo no começo desse programa. E ela trazendo as informações aí da nossa região. Boa tarde para você, Paulinha. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa, exatamente. A segunda-feira já começou aí recheada de informações. A gente começa com a zona rural aqui de Patos de Minas, porque um idoso de 83 anos faleceu na manhã deste domingo em uma fazenda na zona rural aqui de Patos de Minas, após ter sido ferido aí por um boi da fazenda, que fica próximo à BR-365. E familiares chegaram aí a prestar os primeiros socorros, primeiro atendimento, acionaram uma equipe do SAMU. Mas quando os médicos chegaram ao local, a vítima, que é João Cândido de Oliveira, já estava sem vida. O corpo dele foi encaminhado para o IML aqui de Patos de Minas, com ferimentos na região do tórax e do abdômen. E de acordo aí com as informações, ele estava abrindo uma porteira quando foi prensado contra as tábuas pelo animal. A gente fala também a respeito de São Gotardo, porque no fim de semana, um menor de idade foi detido pela polícia militar e também apreendeu uma arma de fogo, drogas e munições. Segundo a PM, após receberem denúncias de que havia uma pessoa armada no bairro Boa Esperança, lá na cidade de São Gotardo, as equipes policiais foram até o local e se depararam com quatro pessoas, incluindo esse menor de idade. Ao avistarem os militares, o adolescente desobedeceu ali a ordem de parada, correu para dentro de casa e sacou uma arma de fogo. Ele foi contido pelos militares, algemado e durante a vistoria foram aí encontradas as drogas em uma bolsa que ele carregava, contendo 34 papelotes de cocaína, 2 tabletes de maconha, além de dinheiro e 20 munições calibre .22 e 4 munições calibre .38. O menor, que tem 16 anos de idade, foi apreendido em flagrante e conduzido para a delegacia de plantão, acompanhado da mãe. A gente tem mais uma notícia, dessa vez lá de patrocínio. Um idoso de 73 anos foi preso em flagrante após mostrar a genitalia para uma criança de 11 anos na zona rural da cidade de patrocínio. De acordo com a polícia militar, ele foi encaminhado para a delegacia pelo crime de praticar, na presença de menores de 14 anos, sexo ou outro ato libidinoso, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos. A motivação do ocorrido não foi informada, mas fato é que esse idoso, então, foi conduzido para a delegacia e deve responder por esses crimes. Gui, essas são as informações que eu trago aqui para esse início de programa e agora você conduz aí para a gente. Deixa comigo. Ô, Paulinha, nós tivemos também esse... Eu queria saber um pouquinho mais de informação, a gente vai falar dele no programa hoje, mas um pouco mais de informação sobre esse crime que aconteceu lá em João Pinheiro. Foi um cadáver que foi encontrado, né? Encontraram um cadáver e quando foram ver, tinha perfurações de bala, não é isso? Em João Pinheiro, essa eu não trouxe agora, mas eu vou olhar aqui direitinho e a gente coloca aqui no decorrer do programa também. Tá bom, Paulinha. Fico aguardando você aí. Você traz essa informação aí para a gente, porque é um assassinato que teve lá no... Se é assassinato, né? Estava com marcas de bala e a polícia já está tomando as providências lá em João Pinheiro e a gente vai trazer essas informações para você aqui no nosso programa. O Cicobi Credipatos, tradição e credibilidade desde 1988 ao seu lado. Os mesmos serviços de um banco, porém com benefícios do cooperativismo. Quando você investe no Cicobi Credipatos, todo mundo ganha. Você promove o desenvolvimento econômico, social e cultural da sua região. O Cicobi Credipatos está presente na sua vida, na vida dos seus cooperados, ouvindo as suas necessidades. Na Credipatos você é peça fundamental. Mais rentabilidade, mais credibilidade e mais praticidade para o seu dia a dia. Tem sempre uma agência pertinho de você. Escolha quem te dá mais. Venha para o Cicobi Credipatos. Um jovem de 19 anos foi assassinado a facadas na manhã deste sábado, lá no bairro Caramuru. Vamos ver essa história aí, porque é mais um assassinato em Patos de Minas, nesse ano de 2024. É o primeiro assassinato de fevereiro. Põe aí na tela. O crime aconteceu por volta das 5h40 da manhã. Tudo começou em um disque bebidas localizado próximo à rua Caetés. Um homem de 29 anos se aproximou da vítima que foi identificada como Guilherme Eduardo Fonseca, de 19 anos, e deferiu golpes de faca contra o rapaz. Ainda com vida, Guilherme teria fugido do local, enquanto o autor o perseguia juntamente com outro jovem de 21 anos por alguns quarteirões. Enquanto corriam, um terceiro envolvido incitava os outros dois para que finalizassem o crime. A vítima, então, teria pulado o muro de um aba-jato para tentar se salvar, e lá ficou até a chegada do SAMU, que foi até o local, mas não conseguiu salvar a vida do jovem. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 400. Além dos três envolvidos já citados, um quarto de 48 anos também foi indicado por testemunhas. Ele teria sido o mandante da ação. Dos quatro, um está foragido e os outros três foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil de Pato de Minas. Muito bem, ele pulou para uma borracharia. Estou recebendo aqui a informação disso aí, não foi um lava-jato, foi sim uma borracharia. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre esse assassinato, hoje aqui no nosso programa, porque o delegado de Crimes contra a Vida vai participar conosco, vai participar conosco ao vivo. O Luiz César está costurando aí essa entrevista. Daqui a pouco a gente tem aqui o doutor Luiz Mauro Sampaio falando sobre mais esse assassinato aqui em Patos de Minas em 2024. Três pessoas foram encaminhadas à unidade hospitalar em Iraí de Minas por conta de um acidente de trânsito na MG 190, lá em Romaria. Vamos ver aí, põe na tela. O acidente de trânsito ocorreu na rodovia 190, quilômetro 69, em Romaria. O condutor da caminhonete, um homem de 44 anos, residente na cidade de Conceição das Alagoas, declarou para a equipe policial que seguia pela rodovia MG 190 e que não observou que havia um cruzamento na via, que dá acesso à LMG 782, passou por um canteiro e capotou. No veículo, havia três passageiros, de 38, 14 e 5 anos de idade. Os três foram encaminhados para o posto de saúde de Iraí de Minas para avaliação médica. A documentação do veículo estava regular e o carro foi liberado para o condutor que aguardava o serviço de guincho da seguradora. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos! Vamos falar de coisa muito boa para você. Vamos falar do Bela Torre. Patos de Minas e região, estamos empolgados em anunciar o Bela Torre Aquaparque que chega para transformar a diversão na nossa cidade e na nossa região. Veja as imagens aí, que maravilha. No Bela Torre, a diversão está garantida. Piscinas naturais e quentes para todas as idades. Piscinas, toboáguas emocionantes, Ralph Pieper, tirolesa, áreas de lazer incríveis, chalés para hospedagem, salão de festas e muito mais para você. Um lugar feito para momentos inesquecíveis, você com a sua família. Anote aí na sua agenda, porque a inauguração já está marcada para o segundo semestre deste ano. A gente já está contando essa novidade aqui para você. Não fique de fora, viu? É para você chegar primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. Mas antes disso, você já pode garantir o seu passaporte, viu? Surpresas imperdíveis aguardam por você. O Bela Torre é mais que um parque. É um espaço pensado para levar diversão e conforto para a sua comunidade, daqui da nossa região, né? Para todas as cidades aqui da nossa região, especialmente para você aqui de Patos de Minas e de Lagoa Formosa, porque está ali pertinho de Lagoa Formosa, entre Lagoa Formosa e Patos de Minas. Faça parte dessa jornada conosco. Basta você seguir aí, as nossas redes sociais. Arroba, underline, Bela Torre com dois L's. Arroba, underline, Bela Torre com dois L's. E aí você não vai perder nenhuma novidade. Juntos, vamos fazer do Bela Torre e Aquapark o destino número um em diversão. Para mais informações, 3460-0000. Esse telefone também é o WhatsApp. Eu vou repetir para você, 3460-0000. O telefone também é o WhatsApp. Eu quero falar para você um pouco mais do Bela Torre, porque é o seguinte, gente, esse é um empreendimento que vai mudar o entretenimento aqui na nossa região, sabe? Então eu queria que você buscasse saber, porque nesse período que a gente fala aqui, dificilmente a gente consegue falar tudo o que é esse empreendimento aqui para a nossa região. Eu queria que você entrasse aí nas redes sociais do Aquapark, Bela Torre, que é arroba, underline, Bela Torre com dois L's. Você vai ficar sabendo de muito mais coisas, você vai ver muito mais imagens disso aí. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Você tem que ser um associado desse empreendimento aí. Você vai ter acesso livre, tem hotel, hotel fazenda, naqueles chalés para você hospedar com a sua família no final de semana. tem todo esse parque inteiramente à sua disposição aí. Vai ser um negócio maravilhoso. É coisa de primeiro mundo, hein? É coisa de primeiro mundo. Eu estou dando essa dica para você aqui e pedindo para você entrar em contato aí no telefone 3460-0000. Passa uma mensagem, peça mais informações que você vai ficar sabendo de muita coisa, tá? Um homem foi preso neste fim de semana por direção perigosa e embriaguez ao volante na rodovia MG-188 na cidade de Coromandel. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto por esses crimes. Põe aí na tela, vamos ver. A Polícia Militar de Minas Gerais abordou o motorista de um veículo com placas de Coromandel. Durante a ação, foi constatado um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no dia 28 de janeiro de 2024, contra o passageiro do veículo, um homem de 41 anos de idade. O mandado havia sido expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na cidade de Coromandel, pelos crimes de trânsito, de dirigir sob efeito de álcool e direção perigosa de veículos em vias públicas. Diante disso, o foragido foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, na cidade de Patrocínio. Olha, e a polícia segue trabalhando, né? Porque 27 porções de cocaína foram apreendidas na região de Cana Brava, em ações de véspera de carnaval, realizadas pela polícia de João Pinheiro. Mostra aí, põe na tela. A Delegacia de João Pinheiro realiza, desde a última semana, diversas operações de combate ao crime organizado. No dia 30 de janeiro, em Cana Brava, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, no qual foram apreendidas 27 porções de cocaína. A ação foi motivada após uma tentativa de homicídio ocorrida em data anterior na região. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, vem realizando diversas ações, nas últimas semanas, nos municípios de João Pinheiro e Brasilante de Minas, e distritos da região, com o objetivo de combater o crime organizado e proporcionar mais tranquilidade à população local, no período que antecede o carnaval. No dia 30 de janeiro, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, no distrito de Cana Brava, em uma operação que apreendeu 27 porções de cocaína e mirava desarticular uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas na região. A ação foi motivada por uma tentativa de homicídio ocorrida dias antes relativa a disputas entre gangues pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes na localidade. No dia seguinte, foram feitas abordagens nas regiões de João Pinheiro e Brasilândia de Minas. Posteriormente, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Já no dia 31 de janeiro, equipes da Polícia Civil realizaram abordagens em locais com histórico de criminalidade em João Pinheiro e Brasilândia de Minas, como forma de coibir e prevenir novos delitos. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesses municípios em investigações referentes ao crime de pedofilia e tráfico de drogas. O reforço operacional visa garantir o aumento de sentimento de segurança da população durante um período festivo e de maior fluxo de pessoas, como é o Carnaval. Estamos vigilantes e mobilizados para combater aqueles que tentam beneficiar da vulnerabilidade gerada pelas festividades. A Polícia Civil reforça o pedido à sociedade de denúncias anônimas de crimes ou atividades suspeitas por meio do telefone 181. Aí, ó, delegado lá de João Pinheiro, a rapaziada lá passa apertada, viu? Esse aí trabalha muito e trabalha com resultado, muito resultado positivo. E a gente tá, inclusive, aguardando pra ver se fala com ele a respeito desse assassinato que aconteceu nesse fim de semana lá na cidade de João Pinheiro. Ele fala, com toda tranquilidade, ele fala conosco aqui, traz todas as informações sem ficar com o dedo nesse negócio. Ele chega e fala mesmo. Aproveite a super oferta de medicamentos genéricos na farmácia nacional. Compre duas caixas iguais e leve a terceira de graça. Isso mesmo. A terceira caixa é de graça. Os medicamentos genéricos são a melhor opção pra economizar na compra de remédios sem abrir mão da qualidade. Eles possuem a mesma eficácia que os medicamentos de marcas, mas com preços muito mais acessíveis. Na farmácia nacional, você pode confiar em ampla variedade na qualidade dos medicamentos genéricos. Então, não perca essa oportunidade de economizar e cuidar da sua saúde ao mesmo tempo. Visite uma das lojas da farmácia nacional e aproveite essa incrível promoção de medicamentos genéricos. Compre duas caixas iguais e leve a terceira de graça. Farmácia nacional. Se é genérico de confiança, a nacional tem. Em Patos de Minas, farmácia nacional com seis lojas pra melhor lhe atender. Tem também loja em Presidente Olegário, tem loja em Lagoa Formosa. A loja lá de Lagoa Formosa já é sucesso absoluto lá na cidade de Lagoa Formosa. Uma moradora precisou de atendimento na UPA de Patos de Minas e reclama desse atendimento, do que foi oferecido pra ela. E diz que há falta de macas para os pacientes. Põe na tela. Dona Maria necessita dos serviços que são oferecidos pela UPA. E precisou procurar atendimento para sua filha na semana passada por causa de sintomas que poderiam ser de dengue. Na quinta-feira, minha filha teve dengue. Ela direcionou até aqui o UPA, né? Chegando aqui ao UPA, ela foi medicada. Voltou pra casa. Quando foi no domingo, ela começou a sangrar a gengibre. E teve um desmaio total, um desmaio apagão mesmo. Aí eu peguei ela, o meu marido trouxe até aqui na unidade de saúde do UPA. Chegando aqui, eles me ofereceram nenhuma cadeira de roda. Eu que fui lá e me ofereci, peguei a cadeira de roda e direcionei a minha filha até o consultório. Chegando no consultório, o doutor Diego, uma ótima pessoa, me atendeu super bem. Falei, dona Maria, coloca a filha da senhora na maca. Porque ela ainda estava voltando dos desmaios, sabe? Aí eu peguei ela, coloquei na cadeira e direcionei aonde que faz ali a medicação rápida, né, nela. Ela conta que o local não tem maca suficientes para atender todos os pacientes. E que o atendimento também está deixando a desejar. Quando eu cheguei lá, uma enfermeira pegou e me tratou muito mal, tá? Muito mal mesmo. Eu não respondi, porque assim, o meu intuito era de cuidar da minha filha. Voltei rapidinho e aí as meninas do lado de cá, já fui atendendo ela, colocou ela numa potrona azul, da qual estava quebrada, tá? A menina ficou encolhida, voltando do desmaio. Ela pedia para ser deitada numa maca, não tinha maca, porque o lado que estavam as máquinas auxiliando era da SAMU. Quando eu entrei lá dentro, eu filmei, eu tenho tudo registrado. Tinha maca, assim, desocupada, tá? Tinha pessoas com problema de coluna, que estavam do mesmo lado que a minha filha estava. Até então, desocupou uma das potronas azul, o número 15. E eu mesmo me ofereci, fui lá, coloquei o soro que estava na medicação da minha menina e minha menina e deitei na potrona. Ela pede para que os órgãos públicos olhem com mais atenção para o local e que seja oferecido um melhor atendimento aos pacientes. Então, o meu intuito aqui não é de falar dos profissionais aqui do UPA. O meu intuito é de buscar recurso, porque a gente, 80% da população de Pato de Minas necessita da saúde pública, vocês estão entendendo? Então, nós estamos aqui para que eles tomem providência de sair. Se o UPA aqui, que é o intermediário entre o posto e o hospital, não está tendo condições de receber os pacientes, que Falcão, que Ludmilla, que o secretário toma providência de colocar um suporte para a gente. A gente necessita disso aqui. Eu sei da demanda, as cidades vizinhas são aqui, mas a gente está cobrando aqui, e tem que colocar dentro do UPA para dar comodidade aos pacientes. Cuidar do povo, gente. Cuidar das pessoas. Esse é o grande efeito do poder público, né? Cuidar das pessoas. A gente fica muito preocupado com buraco, com mato, né? Mas o primeiro item seria, e teria que ser, cuidar das pessoas. Cuidar daquilo que está ligado às pessoas. Né? Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do BH. Gente, já está todo mundo aí preparado para curtir o carnaval, não é mesmo? O BH está prontinho, só esperando pelos foliões, hein? Afinal, o BH está presente em todos os momentos da sua vida. E o mais legal é que ele tem ofertas incríveis para todo tipo de folião, viu? Desde aqueles que passam o dia inteiro na festa, até aqueles que aproveitam para descansar e curtir aquela foguinha em casa, despreocupado. E se você é daqueles que vai viajar, o BH também está abastecido para você. É preço justo para todo mundo mesmo. Tem protetor solar, hidratantes, bebidas, carnes, frutas, petiscos e muito mais. Tudo com aquele preço que só o BH faz. Olha só, confira comigo aí. Põe aí na tela, vamos ver as ofertas para hoje. Contra filé bovino, R$ 39,90. Coxinha da asa, sadia, pacote 1 quilo, R$ 12,98. Linguiça mista, perdigão, R$ 13,98. E o café barão, hein? Café barão, você vai pagar R$ 11,98 apenas. A cerveja antártica para não ficar de fora, aquela Pilsen, latão, R$ 3,48 apenas. E tem mais, o BH está presente em muitas cidades de Minas e também no Espírito Santo. Quer passar o carnaval aí economizando? Então, partiu BH, bloco da economia só aqui, ó. No BH, Patos de Minas, dois endereços. Na Avenida Marabá e no Comecinho da Major Gote. A lei dos caminhoneiros, feita pelo Supremo Tribunal Federal, pode resultar em insegurança jurídica, acúmulo de passivos trabalhistas a empresas do transporte rodoviário de cargas e prejuízo aos motoristas. É o que teme o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais. Então, põe aí na tela que eu quero ver. Pode rodar. O STF declarou inconstitucionais 11 pontos da lei, que são referentes à jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal. Hoje, o transporte em geral movimenta mais de 80% da economia do país, mas a classe não tem apoio e nem estrutura para realizar o seu trabalho. Entre essas mudanças na lei, aquela que se refere às folgas nas estradas trazem transtornos aos trabalhadores. Eles solicitam pontos de parada para descanso e uma melhor estrutura para quem vive nas estradas. Hoje o país não oferece infraestrutura nenhuma para o rodoviário, para aqueles que estão na estrada. Esses caminhões já não tem lugar onde parar. Nós precisamos que sejam feitos PPDs, que são pontos de parada de descanso, para esses motores. Conversamos com alguns caminhoneiros sobre o assunto e perguntamos a sua opinião sobre as condições de trabalho que fazem parte do seu dia a dia. Principalmente a rodovia aqui que a gente faz muito Rio Grande do Norte, São Paulo-Rio Grande do Norte, a gente faz muito Mossoró. A estrutura é precária. Estrada ruim, buraco, perigo de assalto, posto não tem estrutura adequada para a gente, é um banheiro sujo. A gente não abastece, tem que pagar estacionamento. Tem posto que se a gente não abastece, tem pagando um banho, a gente não consegue tomar. Lá para cima tem muito isso, para o Rio Grande do Norte é muito. Então vocês acham aí que tem muita coisa para melhorar, né? Tem muito, muita. Questão de segurança e rodovia, infraestrutura, tem muitos. Postos, estradas, muito precário muitas vezes, né? Estrada precária. Questão de postos para a gente parar, são poucos. Esse aqui é um posto que a gente está, que a gente é bem atendido. Uma estrutura melhor já, né? Que é o posto Patão. Então aqui já é uma estrutura melhor que a gente para também. Mas falta muito lugar decente, muitas vezes, para o motorista parar, né? Tomar um banho. A gente evita, muitas vezes, trazer a família junto para não passar trabalho, não ter estrutura, entendeu? A gente passa tempo fora de casa, longe da família, para evitar de trazer junto e passar trabalho, né? E acaba que vocês correm também muito perigo, porque as estradas são perigosas. São perigosas. Muitas vezes não depende só de nós, né? A gente procura se cuidar ao máximo e cuidar dos outros também. Mas muitas vezes não depende de nós, é uma questão de acidente, coisa assim, né? Às vezes tu acaba se envolvendo, mesmo tu não tendo culpa, vamos dizer assim, né? Tanqueiros de todo o país podem suspender atividades contra as alterações na lei. Foram encaminhados embargos de declaração ao STF pela Confederação Nacional dos Transportes, mas ainda não obtiveram resposta. Estamos aqui no Palácio do Planalto para tratarmos de um assunto de extrema preocupação no que tanja ao transporte do Brasil. Pedimos ao governo federal para que ele venha intervir junto ao STF de embargos de declaração que foram entregues pela CNT, pela Confederação Nacional de Transportes, que até hoje não tivemos respostas nenhuma. Devido a isso, as empresas estão ao léu, precisando de saber o que fazer, pois está causando muitos problemas, tanto para as empresas de transporte, para os motoristas que hoje podem deixar de cumprir a sua folga em casa, para estar cumprindo folga nas estradas. Isso é uma coisa que vai prejudicar muito o trabalhador, como também o empregador. Olha, vamos dar a César o que é de César? Vamos colocar os pingos nos is? Quando eu vejo um líder de uma categoria falando, olha, temos que pedir para o governo federal intervir no Supremo Tribunal Federal, para pedir para que faça isso ou faça aquilo, está tudo errado. Está tudo errado. O governo federal, a gente não pode politizar esse tipo de coisa desta maneira. O governo federal não pode fazer esse tipo de coisa. Aí o recado tem que ser dado para o legislador, é ele que faz as leis. O legislador muda a história, se quiser, dessa situação. Porque aí é o deputado, é o senador, eles é que vão fazer as leis, ou vão modificar as leis, de acordo com o interesse do povo. E é isso que tem que acontecer. Porque o Supremo Tribunal Federal tem que ser lá, ou a justiça, não vou dizer em qual nível, a justiça tem que estar lá, intocada, ela vai ler a lei, vai aplicar a lei. A lei é o reflexo do desejo da população, de um povo, de uma nação. Não é isso? A lei, ela está lá escrita, ou ela nasceu dos costumes de um povo, ou foi idealizada para beneficiar esse povo, essa nação. E isso tem que ser respeitado. O que escreve o legislador tem que ser respeitado. Eu sempre falo aqui, eu sou legalista, se a lei é boa, bacana, está tudo certo. Se a lei não é boa, é ruim, tem que obedecer àquela lei até que ela seja mudada. Porque a função da população é pedir, e a função do legislador, que é do Congresso Nacional, é mudar essa lei para satisfazer o povo. Mas enquanto for lei, ela tem que ser aplicada tal qual idealizou aí o legislador, quem escreveu a lei. A gente precisa de entender esse tipo de coisa aí para a gente não ficar dando a César o que não é de César. Culpando alguém que não tem nada a ver com isso. Ou pedindo para alguém para entrar num caminho que ele não pode entrar. Nós já tivemos desavenças demais entre os poderes. A gente precisa ter isso pacificado no Brasil. E a primeira coisa que tem que se fazer é nós, povo, nós, aqui embaixo, entendermos qual é a de cada um nesse sistema todo e quais os caminhos que devem ser tomados para satisfazer o intento do povo. Agora, essa questão desse segmento aí dos caminhoneiros tem que resolver mesmo. Porque se ficar assim, nós vamos ter problema. E nós vamos ter outros problemas. Não é os caminhoneiros terem problemas ou as empresas que contratam esses caminhoneiros que vão ter problemas, não. Quem vai ter problema é a população em geral. Você lembra em 2018 quando nós tivemos uma greve dos caminhoneiros no Brasil? Está fresquinho aqui na minha memória. O perrengue que nós passamos e o que foi 2019 em consequência disso. É preciso da gente ter paciência, é preciso da gente ter muita consciência de tudo isso aí que está se passando. Hora de falar da magras. A Erika chegou aqui e vai falar de botox, preenchimento labial, tudo aquilo que faz a gente ficar mais bonito, mais viçoso. Tudo bem, Erika? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo, né? Já entrar e pular carnaval com a pele mais bonita, com os lábios mais carnudos, né? Quem quer? Todo mundo quer, não é verdade? Aquele bocão. Aquele bocão que chama atenção, né? Quem vai pular carnaval já está de olho, né? Então, claro que a gente pode cuidar do corpo, mas também a gente pode cuidar do rosto. E o legal de fazer botox, de fazer preenchimento, que dá tempo. Dá tempo de você ficar pronta para o carnaval. Então, o carnaval já está chegando. Sexta-feira a gente já vai comemorar aí, começar a sexta-feira de carnaval. Então, nada melhor do que a gente já fazer o nosso botox, ficar livre daquelas ruguinhas, livre das preocupações, daquelas marquinhas que deixam o nosso rosto um pouquinho, né? Deformado, ou então com caras de bravo, brava. Então, o botox está aí tanto para homens quanto para as mulheres. O botox, ele é preventivo. O botox pode ser utilizado já a partir dos seus 20 e poucos anos. Então, pode ser utilizado também para quem já está com 50, 60, 70 anos. Também pode fazer. Vai amenizar e muito as rugas e as linhas de expressão. O bacana do nosso botox, que ele é feito no terço superior. E de presente, você ganha uma sessão do ultraforme, que ele é muito legal. E ele também trata o colágeno, né? Ele ativa o colágeno da nossa pele, fazendo nessa região do terço superior. Então, você compra o seu botox, e você ganha o seu ultraforme na região do terço superior. Então, essa promoção, gente, você só encontra na Magras. Porque o ultraforme, ele é um aparelho inovador. É um lançamento do mercado. Todo mundo gosta. Você quer ativar o colágeno do rosto? Ultraforme é essencial. Então, se você está com o rosto flácido, faz o ultraforme. Imagina você, faz o seu botox e ganha o ultraforme de presente? Na Magras tem. E agora, vamos falar do nosso preenchimento. Quem quer fazer o seu preenchimento labial, para deixar os lábios mais carnudos, ou então quer deixar ele mais delineado, com mais volume, ou então até mesmo um pouco mais de brilho, né? Que tem gente que tem a boca um pouquinho mais seca, mais ressecada. Então, ele também serve para hidratar. Então, o preenchimento labial, você pode ir colocando por ml. Pode colocar 1 ml, 2 ml. Vai depender de qual é a sua necessidade e qual é o seu objetivo. Nossa biomédica vai fazer a avaliação e vai ver o que é importante para você. Então, lembrando que sempre vai ser por ml. E aí você vai falar se você quer ficar com o bocão ou se você quer só aumentar um pouquinho o volume dos seus lábios. E aí você vai lá na clínica, a gente faz essa avaliação. A avaliação, ela não tem custo nenhum. Você pode agendar o seu horário. Marca com a gente, pode ser no WhatsApp. Pode ser por ligação, 38216000. Pode entrar também na nossa página do Instagram, arroba magras, com dois S. Patos de Minas, segue a gente lá. Tem sempre promoções legais. E aí você vem pular carnaval com a gente, com a pele renovada, bonita ou bonito, cada vez mais. Certo, Gui? Certíssimo. Entre em contato com a gente, não perde a oportunidade, hein? 38216000. Tô te esperando. Faz o Botox e ganha o Ultraform. Faz o seu preenchimento, a gente parcela. Temos boleto bancário, cartão da Magras. Ou seja, não fica fora, não. Certinho? Certinho. Muito obrigada, Gui. Boa semana. Salve o tricolor paulista. Ih, credo. Pra que você tá lidando disso? Hoje eu estou delirando. Mas como uma boa paulista, né? Parabéns para os São Paulinos. Não tem problema, não. Perder pro São Paulo, não. Tá tudo bem. O duro é o Corinthians. O duro é perder do Corinthians, gente. O duro é o Corinthians, que não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém e ainda tira sarro do pau-erense. Mas eu achei bom, adorei. Foi vitória pra mim. Não foi bom? Mas o São Paulo tava merecendo um título. Achei lindo. Eu também. Ainda mais que foi nos pênaltis. Ou sofrimento, mas tá bom. Boa semana pra todo mundo. Bom carnaval e vai lá na Magras, que eu tô esperando vocês. Um abraço. Tchau, Gui. Obrigada. Olha, desde o dia 30, a Polícia Rodoviária Federal realizava a escolta de um veículo de carga com dimensões excedentes, que tem um deslocamento muito lento, ainda BR-365. O veículo saiu do quilômetro 551, no posto Santa Fé, daqui pra lá, logo depois ali de Romaria, né? E às 10 horas da manhã do dia 30 de janeiro. O destino era o quilômetro 407, posto Patão, em Patos de Minas. O veículo estava deslocando a 10 km por hora. E a previsão de chegada ao posto era para sexta-feira. O destino do veículo é o estado da Bahia. Vai pra longe, hein? Pelo amor de Deus. Nessa lentidão, após a parada, a carga deve voltar para a estrada. Por isso, ainda será necessária atenção nas rodovias federais que cortam a nossa região. Põe aí na tela, vamos ver. A carreta possui 79 metros de extensão e pesa, em média, 470 toneladas. Com seu deslocamento variando entre 10 e 20 km por hora, ela saiu de Jundiaí, em São Paulo, no dia 26 de novembro de 2023 e seu destino final será na Bahia. A carga já está em transporte pelas estradas há mais de dois meses e deve levar, em média, mais dois meses para chegar ao fim do trajeto. Ela é um transformador de energia. Ela tanto atende a eólica, a energia limpa, como atende também a fotovoltaica, que é aquelas placas solares. Isso aqui é onde fica acumulada energia que faz a distribuição para onde eles assim desejarem. Patos de Minas foi apenas uma parada para que a carga seja transferida para outra carreta. Para que uma carga dessa magnitude seja transportada, é necessário um trabalho árduo realizado pela PRF. Uma escolta é feita durante todo o trajeto, mantendo a segurança do bem transportado e dos motoristas que cruzam com o carregamento. Diversas são as normas a se seguir para que tudo corra da melhor forma possível. Então, fazemos um apelo a todos os motoristas para uma boa fluidez do trânsito e para a segurança de todos. A primeira delas é aquela dica recorrente que a gente já dá, até porque nós estamos aí num período que até depois do carnaval a gente sabe que a rodovia está um pouco fora do pessoal que normalmente anda nela. Então, paciência. Paciência porque você vai pegar o trânsito mais lento, e é mais lento mesmo, só que não se preocupe. Em determinados momentos, a carga encosta e depois que essa carga encostar, todo mundo vai poder passar com segurança. A gente tem programado para fazer uma parada a cada 20 ou 30 minutos. O segundo ponto que você precisa estar atento é não forçar a ultrapassagem em relação aos demais veículos. Veja bem, forçar a ultrapassagem numa situação de carga dessa pode gerar diversos tipos de infração a depender de onde foi feito e até mesmo qual motivo levou a manobra. Pode ser trafegar no acostamento, que a gente sabe que tem gente que tenta. Pode ser forçar uma ultrapassagem, essa é R$ 3.000. E dependendo da multa, pode ser até uma multa de R$ 800. Mas mesmo assim, ninguém quer levar uma multa, não é verdade? E por último, pessoal, muito cuidado e muita atenção com quem vem em sentido contrário. Às vezes você vai se deparar com um veículo sinalizando a viatura da Polícia Rodoviária Federal e atrás da polícia uma zebrinha, um carrinho zebrinha, né? E só então você vai ver a carga. A gente tem visto o pessoal, passa pela viatura da polícia, que normalmente vai estar posicionada no meio da pista, em baixa velocidade. As pessoas passam e ficam olhando para trás, reclamando do policial. E aí de repente elas olham para frente e se assustam com a carga. É uma situação que chega quase a ser cômica, mas é extremamente perigosa e trágica. Existem as licenças. Quando você está na via estadual, por exemplo, o que aconteceu aqui. Quando você está na via estadual de São Paulo e que você chega na divisa de Minas, na estadual você só pode rodar à noite, com a presença da PRF. E aqui, que é federal de dia, com a presença da PRF. A dificuldade é justamente essa, porque o motorista, muitos motoristas não entendem essa situação e querem romper o bloqueio. E quando rompe o bloqueio é complicado, porque o risco de acidente é muito grande. Tanto na subida quanto na descida, é um volume muito pesado. Então as pessoas rompem. Só que com esse rompimento, a gente trabalha com rádio, em contato com a PRF, que está mais adiante, avisa quem passou e infelizmente a pessoa leva no mínimo umas 4, 5 multas. E não são leves, é tudo multa pesada. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para que os motoristas estejam atentos caso se deparem com uma carga dessa magnitude. As regras precisam ser seguidas para se manter a segurança de todos. Essas cargas maiores, quando estão transitando, a gente tem que entender que fazem parte de um processo de construção do país, de desenvolvimento da indústria. Essas cargas vão para alguns lugares, alguns são geradores, são usinas, são turbinas que vão fazer parte de usinas que vão abastecer o nosso país. Nós fizemos uma opção para uma energia limpa, que é uma energia da canalização dos rios, que é o represamento de rios, então a energia hidroelétrica. Então pense nisso. Além da paciência, pense que você está vendo o seu país se desenvolver. Aquelas peças são fundamentais para o desenvolvimento econômico do seu país. A pessoa tem que ter cuidado na estrada, porque isso aí é um empecilho. O trânsito vai aglomerando e precisa ter cuidado, porque o material precisa também ser transportado pelo Brasil. Como é que você faz o transporte de uma peça dessa sem passar pelas nossas rodovias? Então, tem que suportar isso aí. É o preço que se paga pela prestação de serviço, sabe, por tudo isso aí que nós temos no país. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês, porque essa semana eu vou mostrar para vocês um detalhe muito importante aqui que está acontecendo comigo. Eu fui no hospital, fui no médico, fui consultar com o doutor Marco Antônio, que é o meu cardiologista, lá no HNSF. Consultei com ele e ele constatou que eu estou hipertenso. Pressão alta. E aí, nessa questão de estar hipertenso, de ser hipertenso, ele falou comigo, falou, olha Gui, você está hipertenso. Fica tranquilo, mas você tem que emagrecer. Subi na balança, pesei 114 quilos. Ele tem que tomar vergonha mesmo. Aí eu fui procurar uma ajuda. Depois disso, o doutor Marco Antônio me encaminhou e eu fui falar com o doutor Edson Antonassi, que é especialista nessa coisa aqui em Patos de Minas. Então, fui falar com o doutor Edson Antonassi e ele marcou uma consulta para que eu visitasse hoje. Eu vou lá visitá-lo hoje. Tem essa consulta hoje. Vou registrar essa consulta e trago para você amanhã aqui no nosso programa. Vou mostrar essa consulta que eu fiz com o doutor Edson. Vamos ver qual é o diagnóstico que ele vai falar para mim, porque esse negócio de obesidade é um negócio complicado, né, gente? Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu já tenho feito o meu esforço aqui ou tenho feito? Tem adiantado? Não muito. É porque a gente também não é tão disciplinado assim, né? Então, eu quero mostrar para vocês, porque aí é o seguinte, vocês vão acompanhar comigo essa caminhada aí. Eu quero convidar vocês aí para acompanhar comigo essa caminhada. Vou mostrar tudo para vocês. Vou trazer uma balança, botar aqui, colocar aqui. A gente vai pesar, né? Porque a minha indicação médica é perder 25 quilos, inclusive para normalizar essa questão da saúde, né? Eu não estou em pertence, porque de repente eu com essa pressão muito alta, eu tive alguns picos durante um dia, que eu botei o mapa, né? Eu tive alguns picos durante o dia que bateu na minha pressão, bateu em 22. Absurdo isso. E não é constante, mas é um problema sério. De repente, dá um pico desse aí, belé-léu, né? Eu vou para o vinagre. Então, essa providência que eu estou tomando, até para servir de exemplo para muita gente, que, ah, minha pressão não tem problema, ah, eu nunca tive problema. Também nunca tinha tido problema de pressão. Mas aí, o trem não deu certinho não, não deu bonzinho não. Eu vou fazer isso aí e vou chamar você para acompanhar e me cobrar. Você vai ser o meu fiscal a respeito disso aí. Hoje eu vou lá falar com o doutor Edson Antonazzi, vou gravar a consulta com ele e vou trazer para vocês aqui, para vocês verem a minha situação e para me ajudarem aí, me cobrando sempre. E aí, está fazendo direito a dieta, está acompanhando direitinho, mudou realmente a alimentação, como é que é, que está a história, conta para nós. Vou trazer tudo para vocês aqui no nosso programa. Amanhã eu tenho uma consulta marcada com ele, com o doutor Edson Antonazzi, lá no HNSF. E vou lá. Vou lá, vou gravar e vou trazer para vocês, tá bom? Então, esse é só o primeiro capítulo dessa história aqui, um preâmbulo para essa história aqui, que nós vamos contar em detalhes para você aqui. Eu quero, faço questão de contar isso aqui em detalhes para você. Combinado? Então, está bom. Qualquer coisa, manda para mim no WhatsApp aí. Se você achar que eu não devo contar isso para vocês, que eu não devo mostrar isso para vocês, manda aqui no WhatsApp, tá? Se você achar que pode me acompanhar e que pode me fiscalizar, eu conto muito com isso aí, pode mandar o seu recado aí também para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela, tá bom? Mais um caso para o quadro Você é o Repórter. O Marcelo denuncia uma obra da Copasa na rua Tomás de Aquino, no bairro do Rosário, que está sem finalizar há mais de uma semana. Vamos ver? Você é o repórter. Marcelo. Aí, ó. Tá vendo, Gui? Aqui, ó. A minha casa sai lá do outro lado da Tomás de Aquino, mas aqui, ó. Eles vieram aqui. Isso aqui já tem uma semana que está assim, ó. Aí o buraco aqui, ó. Tá vendo? Quebraram. Aí os esgotos pegam dessa casa, e dessa outra, e as duas, da minha e da minha irmã. Sabe? E essa aqui, sempre entupida. Falei com eles, que estava entupido. Sabe? Mostrei aqui um PL aqui, ó, que tem aqui na rua. Estava cheio d'água. Só chovei. Choveu, os esgotos dessa daqui descem, e vai tudo para dentro do lado do meu banheiro, da minha irmã e dessas outras dos casos. Sabe? Aí, aí, ó. Uma semana. Mais de semana. O Ias falou que tinha resolvido o problema, hein? Tá vendo? Como é que nós faz? Difícil. Nossa. Olha, nós estamos aguardando o pronunciamento da Copaz. A Paulinha está providenciando isso aí, para saber a Copaz ir lá, arrumar aquilo lá, né? Ah, mas que lá é recente. Poxa, uma semana lá. Eles precisam da rua lá todos os dias. E precisam da rua sem o buraco. Então, e precisa da solução para o problema causado pela rede de esgoto. O esgoto entra nas casas das pessoas. E precisa da solução disso aí. Precisa de imediato também. Isso é um negócio que não espera. Não vai esperar para a próxima chuva, para o próximo ano, as águas e etc. E tal. Não é isso. Tem que fazer agora. Porque esse pessoal paga por isso. Agora o Unipam tem um recado importante para você, que tem o sonho de cursar o ensino superior. Põe na tela. O momento de transformar o seu destino chegou. Mas atenção, o relógio está correndo. Vestibular agendado Unipam 2024. Não perca a chance que pode mudar o seu futuro. Escolha o dia e horário para realizar a sua prova. Inscrições abertas. Ligue 0800 940 4006 Ou acesse vestibular.unipam.edu.br Unipam. Educação que transforma. No trânsito, todo cuidado é pouco para evitar prejuízos. Além da direção preventiva, é necessário ficar atento às sinalizações. Quem não vê a sinalização, está fadado a provocar um problema terrível. Principalmente nos cruzamentos, onde as estatísticas apontam o maior número de acidentes. Seja por desatenção, por imprudência, e muitas vezes também por falta de sinalização. Nesses cruzamentos aí, nós já vimos isso acontecer várias vezes aqui em Patos Minas. Põe na tela. No início da tarde desta quinta-feira, uma motociclista ficou ferida por causa de uma batida no cruzamento da Avenida Fátima Porto com a Rua 5 de Maio. Uma câmera de segurança que encontra-se no local mostra o trânsito parado para os veículos que trafegam pela Rua 5 de Maio, quando o carro de cor prata avança e se depara com a motocicleta que seguia pela Fátima Porto, provocando uma violenta batida. De acordo com comerciantes da região que presenciaram o acidente, cenas como essas são normais no local. Depois que foi colocado o sinal de trânsito aqui, melhorou bastante. Mas apesar do sinal estar funcionando bem, desde que foi colocado, o pessoal ainda tem demonstrado alguma resistência, sabe? A gente percebe também que nem sempre o pessoal acompanha o sincronismo, a sincronização dos outros semáforos. E às vezes acontece um delay aqui que o pessoal acaba passando, não sei se no amarelo, na troca de sinais, e no momento em que o outro já está verde, parece, sabe? E acontece às vezes o acidente, principalmente nesse sentido agora, que abriu aqui no sentido assim de Maio para o centro, né? Às vezes o pessoal da Fátima Porto ainda não terminou de passar todo mundo, alguns ainda insistem em passar e vez e outra está acontecendo esse tipo de acidente aqui. Na manhã desta sexta-feira, outro acidente em cruzamento foi noticiado. Desta vez, na rua Rio Branco com a rua Silva Guerra, na região central de Patos de Minas. Da mesma forma que na avenida Fátima Porto, moradores e comerciantes da região também alegam que intercorrências como essas são comuns. Um dos veículos vinha pela barão do Rio Branco e o outro estava descendo a Silva Guerra. O que estava na barão do Rio Branco deveria ter parado, né? Que tem a placa de sinalização PARE e ele não respeitou a parada obrigatória e o que estava descendo a Silva Guerra, que é o Paraty, veio a colidir com ele, jogando ele em cima do muro dessa residência aqui do lado direito. Os depoimentos apontam que grande parte desses acidentes acontecem por falta de atenção e imprudência dos motoristas, visto que ambos os locais citados possuem boa sinalização. é necessário que os condutores estejam atentos para que ocorrências como essas sejam evitadas. Já foi pedido até um sinaleiro para colocar aqui, mas o pessoal vem aqui e olha aqui, filma, mas não dá em nada, nunca colocou nada aqui. Simplesmente a placa de pare, né? Mas igual hoje o senhor aqui que aconteceu com ele o acidente aqui, parece que nem daqui ele é, né? De São Gotardo. Aí a pessoa não conhece bem aqui e pega e complica. É uma via que tem trânsito bastante grande aqui, nesse cruzamento. Eu estou aqui nessa esquina aqui com o meu começo há 23 anos e sempre acontece acidente aqui, mas tem vista que a via que tem a parada obrigatória, ela é sinalizada tanto na horizontal quanto na vertical. A maioria dos acidentes aqui é falta de atenção ou excesso de velocidade. É o caso de hoje que foi falta de atenção. Em razão da desatenção ou mesmo da desconsideração que as pessoas têm com o semáforo em si. Não necessariamente que tenha algum problema de sinalização aqui, porque eu acho que está bem sinalizado, sabe? O sinal funciona direito, o sinal é novo, né? Acho que falta mais o pessoal estar se orientando e estar respeitando mais, né? Agora que vai aumentar o fluxo de veículo aqui na Fátima Porto, em razão de ele estar liberando o trânsito aqui na extensão dela toda, né? A gente acredita que está faltando mais é a conscientização mesmo do motorista que passa aqui com frequência, assim, que agora tem sinal e que o sincronismo dele não necessariamente está interligado com os outros semáforos. Olha, gente, principalmente, Alina, vou pegar só esse último pedaço aí, porque essa questão de ter cuidado, isso é obrigação de todo mundo, né? De obedecer a sinalização, de estar atento, de não provocar nenhuma nenhuma atitude ou de não tomar nenhuma atitude imprudente, é obrigação de todo mundo. Agora, tem alguns lugares aí também que estão pedindo aí para ter paciência aí com a Avenida Fátima Porto, agora liberaram o trânsito todo, o pior piso que tem para você passar é o piso da Fátima Porto. Esse é o pior piso que existe. Além da obra ser uma obra ruim, além da obra ter erros de engenharia, o piso dela, o asfalto da Fátima Porto não adianta, tem que ser trocado, tem que ser feito de novo. O piso ali tem que ser feito de novo. E vocês vão ver, isso aí, a gente vai testemunhar isso aí, porque vão arrumar, vão fazer isso, vão remendar daqui, remendar dali, e nós vamos continuar escutando e ouvindo as reclamações do asfalto na Avenida Fátima Porto. E aí é que eu quero dizer para você o seguinte, na Fátima Porto, lá pode andar a 60 por hora, vai com cuidado, anda só a 40 e tome muito cuidado, porque para um acidente ali, para o piso lá, para o asfalto lá ajudar você a provocar um acidente, é muito fácil, muito fácil. Então tome cuidado, cuide de você. agora nós tivemos mais um assassinato em Patos de Minas, mais um homicídio em Patos de Minas, o primeiro do mês de fevereiro. Luiz César chega agora com mais informações, vai recontar essa história para você aqui e vai falar aí com o delegado o doutor Luiz Mauro, porque o suspeito desse crime foi preso pela Polícia Civil e o doutor Luiz Mauro está aí a postos para falar com o Luiz César. Você, Luiz, toca daí. Isso mesmo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando, esse crime aconteceu por volta de 5 e meia da manhã no bairro Caramba e a gente está falando aí do quinto homicídio já em Patos de Minas, quatro em janeiro, o primeiro, agora em fevereiro e esse homem de 20 capas, jovem, de 20 anos, estava ali no indiscreível e acabou levando aí duas facadas, tentou fugir por loucura, mas acabou aí falecendo. A gente está aqui como delegado Luiz Mauro, tem mais detalhes sobre esse caso, como é que anda essa investigação da Polícia Civil e prontamente junto com a Polícia Militar também, teve dois de trabalho e ao final de sábado já tinha conseguido prender as pessoas, as pessoas que estavam sendo suspeitas desse caso, mas a gente vai estar com o demora, como é que está o andamento desse caso? Como é que está toda essa investigação? Foram dois presos? Tem mais um? Tem mais gente sendo investigada? A Polícia Civil foi acionada no momento em que eu tomou conhecimento de que tinha essa pessoa que foi morta lá no local, a perícia foi até o local, bem como a equipe da Polícia Civil de homicídios foi também até o local, onde a Polícia Militar já tinha prendido um dos autores, esse que seria o suspeito de ter efetuado as facadas, as facadas contra a vítima. Após colhemos o depoimento de várias pessoas utilizando nossa ferramenta corrente, o que o pessoal morre, onde a Polícia Civil vai até o local já acolhe o depoimento de um local naquele estado de pessoas que se encontram já preocupadas com propostas para a polícia de depoimento, nós conseguimos levantar que outras pessoas teriam participado também desse delito. Pessoas dessas teriam comentado tanto as facadas, mas que todas estariam montunadas no mesmo propósito inicial de matar a vítima. A partir, então, dessa situação, nós conseguimos, então, prender junto com a Polícia Militar três inimigos que seriam esses suspeitos de terem atacado a vítima, de terem se mancomunado para atacar a vítima, e mais um que seria fugido. Nós prendemos, levamos até a delegacia e lá foi colhido mais depoimento, vamos aí o dia inteiro de sábado olhando depoimento para outras pessoas e a partir disso aí chegamos à conclusão da necessidade de ratificar a prisão em flagrante que foi feita e com a ratificação da prisão em flagrante, nós agora encaminhamos todo o procedimento ao Poder Judiciário do Império Público para se dar andamento e continuamos agora a continuidade dessa investigação para que se possam chegar e eventualmente outras pessoas que seriam participadas ou mesmo ter mais testemunhas que reforçam ainda mais que nós já temos de informação dos áudios. Doutor, a gente falando, então, da motivação desse crime, já muita gente aí já tem que ser preso, já dá para passar essa motivação do crime, o que teria acontecido. O que nós temos de motivação seria uma dívida em que a vítima teria com esses autores, ou pelo menos com um deles, e ela tinha essa dívida teria se juntado aos outros com o propósito de retirar a vida da vítima por conta dessa dívida. Não sabemos exatamente se essa dívida é relacionada às situações ilícitas ou se era uma dívida que ele tinha com essa pessoa de outros fatos. E a gente, então, com o atamento bem rápido desse caso, conseguir o trabalho da Polícia Militar junto com a Polícia Civil também, para ouvir todos e a gente já presa e já traz mais gente a solução desse inquérito, então, deve ser entregue com mais celeridade também ao Ministério Público. Exatamente, é um trabalho feito pela Polícia Militar no primeiro momento e depois com a Polícia Civil chegando também para fazermos aí realmente uma investigação que chegasse à autoria desse indivíduo que praticamente é que me basa contra essa vítima de 20 anos que levou duas facadas quando se encontrava sentada com a sua namorada uma casa dessas que percuraram o corpo da vítima e chegaram a apontar o coração dessa vítima mas mesmo que ela conseguiu por algum tempo subiu no módulo do que você falou e veio a perder todas as forças e ainda vai falecer no local. Então, o doutor Luiz Mauro dando detalhes sobre esse caso Guilherme Eduardo com cerca de 20 anos conhecido como Patinho que levou essas duas facadas pulou esse muro mas acabou falecendo no local e já tem esses inquiciados aí para poder próximo de encerrar esse inquérito. Alguma pergunta a ser feita ao doutor Luiz Mauro? Eu quero saber você mesmo pode me responder porque tem outros assuntos aí para a gente falar ou Luiz? mas eu queria saber o seguinte foi uma pessoa só que foi presa porque parece que o doutor Luiz Mauro falou da condução de três suspeitos depois mais um que estava foragido foram quatro ou foi um só que foi preso aí pela polícia Luiz? Neste momento até aqui informação que a gente conseguiu claro são três suspeitos presos e mais um que está sendo aí colocado um participante aí que a polícia civil está investigando sobre esse caso também em relação a essa dívida então são três suspeitos presos e tem mais um suspeito que a polícia civil está aí atrás para que possa também conseguir essa prisão o Luiz só para esclarecer dívida de que? é dívida de droga isso aí ou não? ou não o doutor Luiz Mauro não podia perguntar para ele por favor doutor o doutor o doutor o doutor o doutor eu queria perguntar se a princípio seria dívida de droga se já tem esse levantamento esse principal motivo que levaria essa dívida para que o conhecido como patin teria levado para casa? na minha opinião eu acho que segura aí Luiz na minha opinião eu acho que importa sim se a dívida de droga sabe eu acho que aí é um outro mundo é uma outra coisa aí o doutor pesa mais a mão vai procurar mais coisas pode desencadear aí outras operações inclusive nós temos mais dois assuntos para tratar com você e com o doutor Luiz Mauro Luiz César tem notícias sobre aquele homicídio ocorrido em novembro do ano passado aqui em Patos de Minas parece que a polícia civil indiciou três pessoas por aquele crime a Paulinha não me lembrou aqui qual crime mas você tem na mente aí sabe desse crime como é que ah o crime do Lázaro né o que aconteceu o que aconteceu lá na zona rural tá aí ó homicídio em Patos de Minas é ele foi amarrado levado para a zona rural né e foi morto foi encontrado lá na zona rural corpo queimado e esse crime aconteceu em novembro do ano passado e parece que a polícia civil indiciou aí três pessoas pelo crime do Lázaro né e se indiciou porque o inquérito tá tá pronto é isso Luiz é civil indiciou três pessoas desse crime bárbaro que aconteceu em Patos de Minas as investigações começou no dia 25 de novembro 23 e foi decorrendo as investigações a esse crime envolvendo do lado né ele foi barbaramente brutalmente assassinado com um corpo queimado e a polícia acabou encontrando o corpo e começou a investigação a gente está a gente vai começar com o Esmalte tem detalhes também se não tiver questões doutor inquérito encerrado como é que se deu tudo isso ouvir as pessoas tudo foi testado o trabalho pela polícia civil para tentar meio que ludibriar também a polícia civil em relação a esse caso O que nós temos identificado é um caso bárbaro onde a vítima foi sequestrada teve depois foi colocada dentro de um perigo amarrada amarrada jogada numa área rural para que o corpo não fosse encontrado e depois de ser jogada lá foi faqueada e para finalizar eles tacaram fogo jogaram alto e tacaram fogo nessa vítima um crime bárbaro porque a polícia desenvolveu esse trabalho de investigação colheu diversos depoimentos inclusive o depoimento de uma das autoras confesso o crime aponta toda a trajetória que foi realizada e adquiriu uma motivação essa motivação ela fica realmente muito solteira no salto se comparada com os termos de elementos então nós indiciamos esses três entre essa mulher e esses dois homens pelo crime de homicídio com três qualificadoras além do crime de sequestro também indiciamos pelo crime de ocultação de cadáver tudo isso pelo depoimento de barro que veio aceitado desse senhor que enquanto morava naquelas redondezas doutor e com esse inquérito agora encerrado dá para se falar como é que foi a participação desses três que cada um teria feito ela mandou fazer como é que foi é isso eles têm se juntado para matar essa vítima ela teria comentado com os outros dois com motivação seria que a vítima estaria assediando pelo menos falando dela e esses dois outros deles eram namorados da vítima e o outro de um amigo da vítima então se juntaram foram até a casa da vítima sabendo que ela usava drogas e que ela estaria há uns dias por conta disso e ela iria dormir demais por conta dessa pessoa de droga foram até lá mas a vítima acordou e nesse momento eles tiveram batendo a vítima ocasião que ficou sangue no local sangue esse que foi descoberto pela polícia militar no primeiro momento depois com a atuação da polícia civil da perícia da polícia civil vai dando-se maior nuance a todos os elementos depois deles pegaram essa de bater e a vítima rodastaram o rio com o pano da polícia amarraram ela com as mãos para trás e levaram para esse local local E uma área geral para tentar ocultar o cadáver mas ele também que não respondeu que oculta o cadáver lá fizeram todo o procedimento como já foi falado toda a área de quase uma tortura matando a pessoa para a casa chutando a vítima uma pena de prioridade com essa vítima e ele executivamente matando a vítima levando-a ao óbito e depois o docento esclarecido para um trabalho eficiente que todos os investigadores da polícia civil sob a coordenação do doutor Jean-Pierre chefe do departamento e do doutor Cláudio delegado de Manaus doutor e essas três pessoas indivíduos que já são presos como é que está? Nós temos aí a mulher que foi indivíduada ela já tinha se apresentado à delegacia quando ela se apresentou foi cumprido o mandato de prisão dela e agora os outros dois indivíduos que se encontram foragidos que tem mandato de prisão em favor dos mesmos e a gente aguarda que eles não venham se apresentar como ela se apresentou ou que eles sejam presos que eles não vão continuar como significado soltos por muito tempo considerando que seus homens já estão nas listas das pessoas procuradas pela justiça Então Gui a gente fazendo relatos desse caso do Lázaro que aconteceu no final de novembro de 2023 e esse inquérito agora já sendo repassado ao Ministério Público agora só para a gente virar a página desse assunto porque a gente ainda vai falar com o doutor Luiz Mauro sobre um abandono de incapaz que aconteceu ontem aqui em Patos de Minas mas voltando nesse assunto do crime do Lázaro essa mulher é a única que está presa e me parece que ela está grávida também é isso né Doutor Gui questionando que essa mulher é a única que está por ele e teria informação que parece que ela estaria grávida nós temos que manter uma certa dirigente com relação à situação da suspeita né por conta da própria investigação da situação dela até da lei de autoridade a gente acha melhor não revelar a maioridade que possam eventualmente indicar a conferência da pessoa eu também não quero atrapalhar nenhuma investigação de maneira nenhuma mas essa mulher está grávida a situação dela é uma situação muito ruim eu acho que o maior pagamento vai ser dela acho que ela que vai ser a condenação mais doída vai ser a dela no caso do julgamento desse crime do Lázaro a gente vai voltar a falar desse assunto aqui porque eu tenho mais informações a respeito desse desse fato a respeito desse assunto aí conversei inclusive com um advogado que tem conhecimento desse caso aí que me passou outras informações eu falo com o Luiz César que está com o doutor Luiz Mauro já já para a gente falar a respeito da desse abandono de incapaz que aconteceu ontem aqui em Patos de Vila já já só um minuto sabe aquele gostinho inconfundível que torna o sabor das férias ainda mais animado são as linhas de iogurtes e bebidas lácteas da Copatos você conta com todo o sabor e energia para animar ainda mais as brincadeiras nesse nessa época do ano que é tão gostosa né tem o iogurte patinho é o mais querido do Brasil nos sabores morango coco açaí ameixa a bebida quack nos sabores coco e morango as bebidas lácteas nos sabores chocolate caputino e milho verde tem o iogurte bicamada leite fermentado e muito mais esperando por você basta procurar o supermercado mais próximo ou pode procurar também uma das lojas leite derivados da Copatos ou ainda pelo delivery 996-916430 e pronto a alegria da turminha está garantida essa é a Copatos sempre presente nos momentos mais gostosos olha uma jovem de 22 anos foi presa em Patos de Minas pelo crime de abandono da Incapaz o Luiz César volta participando comigo aqui sim mas não pode como é que ele desliga a chamada sem falar comigo liga para ele de novo aí para ele trazer essa informação tá muda aí a matéria Paulinha e a gente vai aguardar a chamada do Luiz aí para ele falar de novo ainda comigo aqui no nosso programa eu nem agradeci o doutor Luiz Mauro pela entrevista né pela pela deferência com a nossa equipe lá no seu gabinete então ele precisa falar comigo aqui uma moradora de Patos de Minas precisa fazer um procedimento cirúrgico para corrigir um pólipo nasal para retirar né um pólipo nasal mas o procedimento tem demorado a sair uma espera que já passa dos cinco você acha que é meses não passa dos cinco anos põe na tela vamos lá estamos aguardando aí olha então é o seguinte é mais um perrengue aí da que aconteceu né tá me passando ali que só tem a faixa eu não tenho a história preciso ter a matéria aí para eu contar essa história aí eu queria que você procurasse essa história, essa matéria aí, pra que a gente colocar essa matéria no ar aí, tá bom? Ô Paulinha, cadê o WhatsApp, hein? Vamos lá pro nosso WhatsApp, não? Hein? Vamos lá pro nosso WhatsApp, sim, o povo falando comigo na tela da televisão, prepara essas duas aí, viu Paulinha? A lá do doutor Luiz Mauro com o Luiz César e também essa aí desse pedido de ajuda dessa senhora aí, porque a gente precisa dessa história aqui pra contar pro nosso telespectador. O Alberto Gui, boa tarde, se as casas encherem de esgoto, a Copasa deveria por obrigação indenizar as vítimas, pois eles cobram a taxa de esgoto. Certo, tá certinho, é só entrar com uma ação, junto o pessoal da rua entra com uma ação contra a Copasa, ali no Juizado de Pequenas Causas. Preciso que isso aconteça, tá? Valdeci, Gui, eu e minha filha Vitória gostaríamos de mandar um abraço para o meu marido Wesley e desejar uma ótima semana à equipe da NTV. Eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça aqui, quero mandar um abraço pro meu amigo Wesley, que você não me lembrou, né? Vou contar pro Wesley o que você não me lembrou, certo? Certinho? O Wesley, viu Wesley? É que não me lembrou aqui. E pra mamãe dele, a Dona Oswanda. Dona Oswanda, um abraço pra senhora, viu? Obrigado aí pelo carinho de hoje, tá? Pelo carinho de sempre, né? Hoje, ontem, amanhã. Eu sei que a senhora tem um carinho muito grande aqui por nós, pelo nosso programa e por mim, principalmente, tá? Ah, então tá mandado aí, viu, Valdeci? Pode rodar aí. Ah, o Hilton, boa tarde, Gui. Hoje você está feliz. O Cruzeiro ganhou e o Palmeiras perdeu, hein? Verdade, ó. Verdade. Principalmente pela derrota do Palmeiras. Bom demais. Jéssica, boa tarde, Gui. Desejo uma ótima semana pra todos nós. Manda um abraço pra minha mãe, Neide, e a minha filha, Sara. Tá mandado aí, Jéssica? Um abraço pra você. E hoje eu queria também, aqui, ó, nessa câmera aqui, eu queria mandar um abraço todo especial pro nosso colega aqui, o Odaí Cardoso. Ele está aniversariando hoje, né? Ele fala que tá completando aí 40 e não sei quantos anos, mas já é na beira dos 60, viu? Aquilo, ah? É? Ele falou que é 51? Coitado, né, rapaz? Odaí, Cardoso. Não adianta ter querido mentir pros outros, não, Odaí. A gente sabe que você é veinho. Fica firme aí. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. Saúde, paz, prosperidade pra você, viu, Odaí? Muita coisa boa na sua vida aí, muitos anos de vida, muita saúde, principalmente. Sorte, porque o resto você tem capacidade, você tem profissionalismo. Parabéns pra você, viu? Parabéns pra gente. É uma felicidade poder falar disso aqui no nosso programa. Você que é o nosso colega aqui, uma pessoa tão importante aqui nessa casa, tão importante pra nossa equipe aqui. Um abraço pra você e parabéns, viu? Deixa eu falar pra você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. HNSF. Apaixonados pela vida. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000-HNSF. Apaixonados pela vida. Eu fui lá, hein? Lá no HNSF. Passei pelos cuidados lá do... E detectaram que eu estou com hipertensão. Eu já falei pra você aqui. A partir de amanhã eu vou começar a contar essa história pra você aqui no nosso programa, tá? Hipertensão, gente. Tem que tomar muito cuidado. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Elis Martins. Eu chamei o Wesley porque o Wesley, viu, o Elis, me fez eu falar o seu nome errado. Aqui você sabe que a concentração aqui é um negócio complicado. Meu amigo Elis Martins, a mamãe Oswanda, eles assistem o nosso programa todos os dias, estão vendo lá o nosso programa. Um abraço pra eles, tá? Especialmente pra dona Oswanda. Ô Paula, você tem alguma informação sobre esse homicídio lá de João Pinheiro ou não? Exatamente, Gui. Eu tô ainda tentando contato com o delegado lá de João Pinheiro, o doutor Daniel, mas eu já consegui apurar aqui do que que se trata. É um homicídio de um rapaz de 29 anos, nome Magton Ferreira, perdão, da Silva. Ele tem 29 anos, foi encontrado já sem vida na zona rural de João Pinheiro com marcas de tiro pelo corpo. Esse fato foi registrado na tarde de sexta-feira, é o primeiro homicídio de João Pinheiro deste ano de 2024. A causa da morte foi identificada justamente por ferimentos provocados por arma de fogo. O corpo dele foi localizado em uma região conhecida como Estrada do Diamante. Próximo ao local também foi encontrada aí uma motocicleta que provavelmente pertencia aí ao Magton, levantando também aí as suspeitas sobre as circunstâncias que o levaram até lá. Relatos aí de testemunhas sugerem que o Magton poderia estar esperando por alguém antes desse crime. A investigação já foi iniciada para esclarecer os detalhes do ocorrido e também para identificar os responsáveis. O corpo do Magton Ferreira da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e deve posteriormente ser liberado para a família. Nós ainda estamos tentando contato com o doutor Daniel sobre esse caso. Ele é o delegado responsável lá pelo município de João Pinheiro. E trazemos aí mais detalhes, vamos tentar também essa entrevista com ele. E daqui a pouco a gente volta também com os demais materiais que você já me solicitou e nós tivemos aí esse probleminha, mas já estamos corrigindo daqui. Por enquanto é isso, Gui. Muito bem, Paulinha. Já pode anunciar para amanhã o doutor Daniel Pedro, porque eu sei que é difícil marcar de última hora. Ele é um profissional muito ocupado, é o delegado responsável pela delegacia lá da cidade de João Pinheiro. Mas se a gente não conseguir hoje, a gente fala com ele amanhã. Ele traz detalhes sobre esse crime lá da cidade de João Pinheiro. Está certo, Paulinha? Olha, o que você acha de café com leite? Roda aí. Pingado, médio ou cortado, cappuccino ou misturado. Café com leite, a mais gostosa tradição do Brasil. Café com leite semil. Café com leite é a mais gostosa tradição do Brasil. Para ficar mais gostoso tem que ser com café e leite semil. Nada melhor que um cafezinho com leite quente a qualquer hora, seja de manhã, à tarde ou à noite. Café semil, leite semil. Beba saúde, beba semil. Uma moradora de Patos de Minas precisa fazer um procedimento cirúrgico para retirar um pólipo nasal. Mas o procedimento tem demorado a sair, como eu estava dizendo aqui há poucos instantes. Uma espera já passa dos cinco. E não são meses, nem dias. São cinco anos de espera. Põe na tela. O pólipo é normalmente um crescimento anormal que acontece no tecido de uma mucosa. Quando esse crescimento acontece no interior do nariz, recebe o nome de pólipo nasal. Zilda já está com esse problema há cinco anos e precisa fazer a retirada com urgência. Tem dia que eu não consigo nem dormir. Principalmente quando tem mudança de clima, né? Por exemplo, hoje mesmo eu estou melhorzinha, mas ontem eu tive muito ruim. Essa semana eu fiquei muito ruim. E o que acontece? Eu acabo tomando remédio por conta própria, né? Aí acaba que estraga a minha saúde inteira, porque eu tenho sofrido muito. E tipo assim, eu não sei o porquê, né? Mas eu espero que eu tenha um chamado para me ajudar, porque isso não é nem um pedido de socorro, porque eu tenho passado muito difícil com isso. É muito difícil mesmo. Tem vezes que eu passo o tempo inteiro sentado na cama, porque até se você olhar dentro do meu nariz, você dá para ver que às vezes quando eu espirro bastante, ele vem para cá. Ela conta que já tentou todas as formas de conseguir a cirurgia de forma gratuita, visto que não consegue bancar por ser muito caro. A situação está se agravando e já não sabe mais o que fazer para resolver. Quando eu comecei, tudo estava indo bem. Eu fui ainda em Uberlândia umas três vezes. Teve um tempo que eu paguei até o meu pai que pagou para mim para fazer o exame da face, para ver como estava. Eu tenho até ele ali. E eu não sei o porquê. Até hoje eu não sei o porquê. Porque eles nunca me chamaram ainda para fazer essa cirurgia. Eu sei que eu preciso muito. Eu queria muito que isso acontecesse, porque se isso acontecer para mim vai ser o melhor dia da minha vida, porque hoje eu não aguento mais viver assim. E outra também. Eu já fui até na defensoria pública e o advogado me pediu várias... Como é que fala? Balou da cirurgia. Eu corri atrás. Algumas eu consegui e outras eu não consegui. Aí teve um rapaz que trabalha no SAMU, que eu não sei se ele trabalha até hoje. Ele trabalhava no SAMU. Ele conseguiu ainda alguns valores da cirurgia para mim. Eu levei. Só que isso até hoje nunca saiu também. Eu não sei o porquê. Ela pede para que os responsáveis possam analisar o seu caso com mais urgência. Até hoje eu não sei o que eu faço mais. Porque, sinceramente, eu já cansei de correr atrás. Não sei mais o que eu faço. Eu pedi socorro até o prefeito de lá, de Matias Cardoso, do Norte de Minas. Só que aí ele falou para mim que eu tinha que ficar lá. Mas como que eu fico lá? Não tem como. Para mim ficar lá, eu tenho que pagar aluguel. Eu tenho que artar com a despesa aqui na minha casa. Porque é só eu que cuido das coisas aqui em casa. É só eu e meus filhos. Então como que eu vou sair de casa? Não tem como. Olha, eu vou confessar para você que eu já estou cansado de falar sobre o atendimento público de saúde nesse país. Mas não dá para desconhecer o que está acontecendo com essa senhora aí, né? Não dá para você passar isso na televisão e deixar passar despercebido. Isso é o maior abuso com o ser humano que existe. Imagina o perrengue, imagina o problema que essa senhora passa com esse pólipo nasal. Você viu a fala dela? Você já imaginou isso incomodando o tempo inteiro? Você já ficou sem respirar? Já sentiu falta de fôlego? Já teve um problema desse? Então você não sabe o que é você ter um problema numa via aérea, no nariz, que atrapalha a sua respiração, que atrapalha a sua fala, que atrapalha você respirar o ar que Deus te deu. E aí precisa de retirar isso, que não é uma coisa espantosa, que não é uma coisa do outro mundo, que é uma cirurgia até, diga-se de passagem, simples, dentro dos preceitos do que preconiza a medicina. É uma cirurgia simples, mas tem que ser feita. E ela espera cinco anos esperando. Cinco anos esperando. Se fosse eu lá, em qualquer órgão desse aí, eu estaria morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Porque é impossível você não falar sobre isso. Não falar. Ah, o problema dos... Não quero saber de quem que é o problema. Sabe? O problema é de cabo a rabo. Começa no governo federal e termina aqui. Passa pelo governo do estado e termina aqui. O problema é de todo mundo. Preciso que, sabe, que tenham esses operadores, não só para colocar, olha, aqui, manda o protocolo que você vai ter que esperar, vai ter que entrar numa fila. Isso é desumano, né? Isso é desumano. Esse tratamento, esse protocolo que existe para o atendimento público de saúde no Brasil é desumano. Isso é desumano. Isso não é coisa de gente. Deixa eu falar para você da ProPé Calçados. Põe aí na tela, pode rodar. Volta às aulas é nas lojas ProPé Calçados. Estamos cheios de novidades. Vem comigo conferir. Trabalhamos com as melhores marcas. Tchau. 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 E temos várias opções de mochilas resistentes e reforçadas que se encaixam bem no corpo. Visite uma de nossas lojas e confira todas as novidades que preparamos para vocês. Volta às aulas é nas lojas pro pé calçado. Está combinado meu amigo Edmundo, hora de você falar comigo na tela da televisão. Vamos lá para o nosso WhatsApp, a Maria Lúcia. Boa tarde Gui, manda um abraço para o meu marido Maicon e os meus filhos Júlia e Lucas. Está mandado Maria Lúcia, obrigado pela sua participação. Valtuir, boa tarde Gui, gostaria de mandar um abraço a minha irmã Isabel fazendo aniversário hoje. Parabéns Isabel, muita felicidade. Valdemar, boa tarde Gui, parabéns. Você é um apresentador imparcial. Fala o que tem que falar. Obrigado Valdemar, obrigado que você entende aquilo que eu faço aqui. Isso é bom demais, ter gente que entende aquilo que a gente faz sem nenhuma maldade, sem perseguição. Então, como diz sempre aqui o nosso diretor-presidente, o Oscar Faria, sem ninguém para ajudar e sem ninguém para perseguir. José Maria, quanto aos caminhoneiros no Brasil, o Legislativo há tempos está inoperante. No andar da carruagem, em breve o Judiciário irá extinguir o Legislativo. Não vai acontecer não, viu José Maria? Não vai mesmo. Porque as peças mudam, né? E vai aparecer gente ali que vai ter mais pulso um pouquinho e nós vamos ter novos tempos, pode ter certeza. Uma hora aparece. Humberto, parabéns Gui por nos trazer essas informações sobre a obesidade. Considero muito interessante e quero ver o desfecho dessa história. Você vai ver, viu Humberto? Vou ficar magrinho. Você vai ver. Pode ficar tranquilo. Amanhã eu trago a consulta que eu vou fazer. E esse negócio de falar assim, eu sou obeso, é só a aparência, não é nada disso não. O problema é, o buraco é mais embaixo. As pessoas precisam tomar cuidado com isso porque eu estou hipertenso por conta da gordura. E o médico me falou que existe uma grande possibilidade, mais de 90%, de eu emagrecer, chegar no meu peso ideal, colocar os meus exames tudo dentro da medida correta e a minha hipertensão sumir, desaparecer. Vamos tentar, não é isso? Porque é uma doença silenciosa e muito perigosa. E a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode continuar participando aqui no 999474515. A gente vem para a tela da televisão para conversar, para bater papo, tá? Para trazer mais praticidade, modernidade e sustentabilidade para você, beneficiário da Unimed e Patos de Minas, as carteirinhas agora serão apenas digitais, com exceção dos beneficiários com mais de 60 anos. Mas não se preocupe, para acessar ou obter o cartão virtual, é muito simples. Acesse o aplicativo Unimed Cliente ou chame a Sol pelo WhatsApp 38 20 16 22. Solicite já a sua carteirinha virtual. É todo o cuidado da Unimed agora em apenas um clique. Uma forma mais prática, tecnológica e ecológica de receber o cuidado de quem mais entende de cuidar e zelar por vidas. O QR Code está aqui na tela, para você baixar o aplicativo Unimed. Pode ser... O aplicativo é a Unimed Cliente, né? Pode ser para Android ou para iOS, tá? Esse aplicativo que está aqui do meu lado. É a Unimed e Patos de Minas sempre inovando e se modernizando para melhor atender a todos e, claro, com a preocupação também com o meio ambiente. Grande abraço! Um jovem de 22 anos ou uma jovem de 22 anos foi presa em Patos de Minas pelo crime de abandono da Incapaz. Quem traz os detalhes deste caso é o repórter Luiz César, que volta agora com mais informações. Cadê o Luiz César? Está ao vivo comigo aqui ou não? Vamos lá, Luiz. É com você. Conta essa história aí, por favor. Estamos de volta aqui para contar essa história onde uma mãe de 22 anos foi encontrada, empregada, 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 empregada e o bebê de 30 meses dela, que estava bem ao lado, com um travesseiro em cima do rosto, já bem próximo até com a boca espumando e correndo sério risco de morrer. Isso tudo aconteceu na noite deste domingo no Baio Lagoa Grande, num hotel, onde a polícia militar foi acionada devido à situação de maus tratos. Ao chegar no local, a polícia militar solicitou por diversas vezes a abertura da porta, o que não aconteceu. A polícia, então, foi até a recepção do hotel e solicitou a chave. Quando abriu, encontrou a mãe dormindo e o bebê de três meses com um travesseiro tampando o seu rosto. No local também foram encontradas várias latinhas de cerveja vazias. A mãe, quando acordou, estava com notórios sinais de embriaguez. E a polícia, então, começou a questioná-la sobre essa situação. A informação é que ela já estava com uma passagem para o dia de hoje, essa segunda-feira do CREA, já adicionalizada, para poder retornar à cidade de Araxá, onde ela informou que tinha parentes lá, e que ele teria retornado à cidade de Araxá junto com o bebê. Mas o bebê, em situação bastante vulnerável, praticamente com a boca esfumando, como travesseiro em cima, tendo sufocado. O bebê, então, foi recolhido pela polícia militar, encaminhado ao conselho tutelar, que já também solicitou que o bebê fosse colocado numa situação aqui de acolhimento também, já que ele estava aí, foi colocado aí para um abrigo aqui em Batas de Minas. E essa mãe levada à delegacia de Patos de Minas sobre a situação do crime de abandono de incapaz. A gente, desde o dia, desde o início desse dia, apurando sobre esse caso, tentando conversar aí com o conselho tutelar, ainda não tivemos respostas sobre a situação deste bebê, como que está também a situação dessa mãe de 22 anos. A gente ainda procura dessas respostas, de como que está toda essa situação, mas, a princípio, as maiores informações são essas. Uma mãe de 22 anos, totalmente no estado de embriaguez, e o seu bebê de três meses, se não fosse aí a chegada da polícia, a denúncia que aconteceu desses maus tratos, às vezes não estaria com vida. Mas já está em um abrigo, com vida, chegou a tempo, foi levado ao hospital para poder passar procedimentos médicos, e logo em seguida encaminhado pelo conselho tutelar a um abrigo aqui de Patos de Minas. Eu queria de você, para amanhã, para o nosso programa, a sequência desse assunto com o conselho tutelar, sabe? Porque o mais importante é a gente contar o que vai acontecer depois desse salvamento aí pela polícia, né? Se a polícia não vai lá, essa criança poderia fatalmente estar morta, né? Então, vamos ver se você traz amanhã para a gente aí a participação do conselho tutelar para a gente saber o procedimento a seguir. Obrigado, Luiz. Hoje é segunda-feira, dia, que a Minas Ciclo apresenta os números da sorte sorteados no último sábado, dia 3 de fevereiro, pela Caixa Econômica Federal. Quem sabe você é mais um ganhador esse ano, hein? Põe aí na tela, vamos ver. Confira os números da sorte do último sorteio da Minas Ciclo Benefícios. Boa sorte a todos! Dois Três Sete Cinco Dois Estes são os números da sorte da Minas Ciclo Benefícios dessa semana. Tenham todos uma boa sorte e até a próxima semana! 52 No Grupo Del Galo E olha, se você não deu galo não deu galo lá no sábado, não deu galo não, né? Deu galo hoje aí, no deu galo no sorteio da da Loteria Federal, né? Da Caixa Econômica Federal, aí que a Minas Ciclo traz esses números aí e pode premiar mais um ganhador aí. Se você não foi o ganhador, se você foi, apareça. Se você não foi o ganhador, continue esperando que sábado que vem tem mais sorteio pra você. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Ah, vamos lá pro nosso WhatsApp. Vamos sim, vamos lá pro nosso WhatsApp. Diogo Moraes Passei por essa carreta na BR-365 em um local com faixa permitida. Polícia Rodoviária Federal anotou minha placa, mas não me orientou sobre o que eu havia feito de errado. É, tem que perguntar lá o que que aconteceu, viu Diogo? Tem que perguntar lá o que aconteceu. Essa é uma reclamação aí do Diogo Moraes. O Rodrigo Gui, manda um abraço para os meus filhos Nasser e Matias. Um abraço aí pros dois filhos do Rodrigo, Nasser e Matias. Um abraço. Isis Gomes, boa tarde. Gui, manda um abraço pra minha mãe, que é sua fã. Dona Terezinha. Dona Terezinha, mãe da Isis. Um abraço pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho. A Terezinha, boa tarde, Gui. Acho importante você mostrar sua trajetória para emagrecer, pra ter saúde, que sirva de incentivo pra muitos. É isso aí que eu vou fazer, viu Terezinha? Vou fazer isso aí, vocês me acompanham, né? E vão dar a nota depois, e vão me cobrar depois, me incentivar, né? Porque sem incentivo não dá. Então, pode ficar duro. Você vai acompanhar aí, viu Terezinha? Acompanha aí pra você dar a nota depois. Tá bom? Você pode continuar mandando tudo aqui pro 999474515. Deixa eu falar pra você da Clínica Odontológica Médica e Mais. Você precisa realizar um tratamento de implante dentário? Tem o sonho de trocar sua dentadura pela prótese fixa? Ou sente vergonha por ter falta de algum dente? O doutor Tiago Alves tem um convite especial pra você. Doutor Tiago, na tela. Perdeu um único dente. Posso fazer implante? Assista agora esse vídeo aqui ao lado e olha só. A resposta é sim. O implante foi feito pra quem perdeu um, dois ou vários dentes. E é muito comum vermos as pessoas sorrindo, faltando um ou mais dentes na frente e na lateral. E é totalmente possível reabilitarmos o sorriso com os implantes dentário. Existem vários modelos e formatos de implantes, devolvendo estética, sorriso e qualidade de vida. Se você perdeu um ou mais ou até todos os dentes e quer reabilitar o seu sorriso, eu, doutor Tiago Alves, posso te ajudar. Entre em contato agora com a minha equipe e eu te espero aqui. Liga lá. Na Clínica Odontológica Médica e mais os telefones estão aí na tela. Marque lá a sua avaliação. É totalmente de graça, viu? Totalmente de graça. Sorriso novo esse ano, hein? 2024 de sorriso novo. Beleza? Então liga lá agora. Quero saber como é que está o tempo aí. Choveu? Está chovendo? Como é que está? Ih, deu uma melhorada, né? Mas vai chover, viu, gente? Não tenha dúvida, não. É chuva o que está marcando aqui para a gente. 27 graus agora. A máxima era para chegar a 28. Acho que não chega a 28 graus. Mas está aí. 27 graus agora. Tempo nublado. Céu nublado. E você pode esperar pancada de chuva aí para o decorrer do período. E pode ser pancada de chuva com grande precipitação aqui na nossa região. Combinado? Cuide-se. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boaventura. Um abraço. Boa tarde. Tchau. Até lá. Até a próxima, Gui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho